Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Rapaziada, eu apresento a vocês o melhor pack que eu já trouxe aqui no canal rapaziada O pack muito completo, muito bonito Tipo, tá bem top, tá atualizado rapaziada Se vocês tem dúvida, tá atualizado, tá pegando nessa... Tipo, alguns packs tipo de ontem e tal, parou de pegar, tá ligado? De todo mundo Mas esse tá pegando, tá muito top Quem fez ele foi o B.L. Gamer, tá ligado? Só foi atualizado esse pack agora Mas quem fez ele antes foi o B.L. Gamer, 10 Gamer, beleza? Então rapaziada, todos os cantos a ele E tá bem top, eu vou mostrar aqui começando pela... Pelas armas, beleza? Pega que tá bem completo, deixa eu baixar o volume rapaziada Pra não incomodar vocês, vou mostrar bem rápido Aqui ó, tem essa... Usar aqui, vocês vão observando aí ó Olha essa M4, meu fi Ó, na padrão tá? Olha essa K rapaziada Essa Kzinha aqui também ó, top E essa K né, que não podia faltar Tem essa skin aqui Skar Tem essa E tem essa aqui também Da Grosser, eu acho que tem essa só SKS tem essa Rambon não tem Formas tem algumas Tão mostrando bem rápido rapaziada Que é SVD ó Mostrando bem rápido Porque o pack tem muita coisa, tá ligado? Muita skin Ó, Rambon Angelical Outro Rambon aqui também E a AUG da Booyah Submetralhadora Não tem Essa não tem VSS tem essa Skin Angelical MP40 tem dessas aqui Algumas cores Azul também, se não me engano Aqui ó Isso P90 tem essa aí Da La Casa de Papel Não tem, não tem Espingarda É, tem algumas Tipo essa verde aqui E Na padrão não tem Espagio 12 tem essa E a 12 12 nova Tem essa aqui A WM Tem essa skin Na padrão Beleza Car98 Tem essa aqui na padrão A Essa nova não tem E aqui Pistola de tratamento tem As outras não tem Panela Tem Essa skin aqui ó Em cima do Chilhaço E essa aqui da Booyah Facão Tem esse aqui em cima do azul E esse em cima do verde Bastão Não tem Katana Tem em cima dessa rosa Que é essa de chamas Punho não tem Essas granadas aqui Tem só de gel ó Já tem essa rapaziada Essa bem top da Booyah Beleza Aqui não tem Em coleção rapaziada Tem mochila do primeiro Ó esses emotes rapaziada Ó que brabo Ó Ó Tá maluco Meu parceiro Que emotes brabo é esse Ó Ó aqui rapaziada Sem zoar É um mais brabo que o outro Fim Tá maluco Essa aí eu já tinha visto Cadeirinha né Rapaziada Esse aqui parece Que o cara tá invocando Um Trovão Sei lá ó Mano muito top Mano Tem esse aí também Tem o do cachorrinho No trono Tem o do Alok Deixa eu ver Tem esse aqui Tuts Tuts Não Não é esse não Cadê aqui ó Tuts Tuts Quero ver Hoje eu fico com a outra Pensando em você Tem esse aqui também rapaziada O bandeirão tá normal E nesse Na mortalzinha pra trás Tem esse novo emote aí Que chegou no game E fora isso Acho que não tem outros emotes Mochila Tem essa do primeiro passe Na do coelho Beleza Tem Aqui pra baixo tem mais Tem da galinha Cadê Cadê você Cadê Tem essa mochila Também Braba Tem a da galinha E tem essa aqui Da caveirinha E aqui mais pra baixo Não tem mais nada Beleza Então rapaziada Eu vou mostrar as skins aqui Beleza E Fiquem com o pé Que tá muito Insano Rapaziada Tem muita skin Top Então Tamo junto Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto É nóis rapaziada I've just been so lonely 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 I've been so damn lonely These niggas acting phony 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 Acting so damn phony Just get out my way Swerving through lanes I be drifting away And I can't complain Swear that I be okay We are not the same No, I'm never gon' change Ch- 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 I just keep going No, I've been so broken These niggas done changed Yet they knocking my flows in All smiles Can't tell that my heart Just been frozen Stay low, low, low key Now I don't cause no commotion That's just for promotion Raw is my emotion These songs that I'm composing Stay badass cause I'm chosen And I don't do the posting But all she do is post them She like me cause I'm open And I ain't off the potion But I might be Crispy like a white tee Meditated like Tai Chi Keep a check like Nike Can't find a nigga that's like me But I see Fuck niggas that's high key Flyin' on me most likely Can't fuck with me cause I'm icy I just been so lonely Lonely, 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 lonely I've been so damn lonely These niggas actin' phony Phony, phony, phony Actin' so damn phony Just get out my way Swerving through lanes I be drifting away And I can't complain Swear that I be okay We are not the same No, I'm never gon' change Change I'm leanin' on the fixture And I been off the liquor Sippin' on that Remy With that Henny What a mixture They follow me With that Henny Come on Moving on With that Henny We have ahí Listen to the Listen to the Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto